Um amigo meu chegou em casa e falou Pô cara, você vai fazer uma música pro seu avô quando seu avô falecer Aquilo pra mim foi um Baita baxi Pô, pelo amor de Deus, se eu for fazer uma música pro meu avô Vou fazer quando ele falecer, né Fazer uma música pra ele em vida, tudo que eu puder fazer pra ele Vou fazer em vida mesmo E aí eu comprei essa música, tentei condensar Tudo que eu sinto por ele nessa música Acho que não é nem 1% do que eu sinto de amor por ele O avô sempre foi referência pra mim Como músico, como pessoa Como tudo, né cara Sempre quis ser meu avô Sempre tô perto dele Desde pequenininho eu fico do lado dele tentando absorver o máximo de conhecimento que ele passa E essa música mostra um pouquinho do meu amor por ele E eu amo demais, meu avô Seu cabelo branco como a neve Seu sorriso doce e tão leve Me balança na rede Me conta uma história pra dormir Desde que nasci, te vi como um herói Pronto pra me salvar Do que o mal destruir Te agradeço, te agradeço por tudo Te agradeço por tudo Com todo o seu carinho De tudo que ainda posso viver De tudo que ainda posso viver Corpo tão frágil, a alma tão forte Sempre vou ser, sempre vou me espelhar Se um dia for metade do homem que é Já vou ser alguém inteiro A que prazer Se sua continuação Meu velho guerreiro Meu velho guerreiro O anjo da guarda Que Deus montou pra cuidar de mim Dos conselhos que plantou Na seu lindo jardim Que só é lindo Que só é lindo assim O que você regou Com todo o seu carinho Enquanto existissem Que não tô sozinho Meu amigo Meu amigo Meu mestre Aonde for eu vou Lá Eu vou Cada traço Do seu rosto Me adianta a história De tudo Que ainda posso viver Um corpo Tão frágil A alma tão forte Sempre vou me espelhar em você Se um dia eu for Metade do homem que é Já vou ser alguém inteiro A que prazer Se sua continuação Meu velho guerreiro 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 Bem-savou? Deve ser a bicho.